É isso, em período chuvoso é preciso mesmo muita atenção. A Defesa Civil emite alertas rotineiramente e quando há situações de risco, como agora, a dica é redobrar os cuidados. O Rubens Nakato, direto da nossa redação imprudente, ele volta a falar com a gente porque ele tem todas as informações. Quais são as recomendações, então, Nakato, da Defesa Civil, hein? Andréia, a melhor recomendação sempre é não se arriscar em hipótese alguma. Pois é, porque as chances aí de acidentes são grandes. Alerta, Defesa Civil, corpo de bombeiros, enfim, as pessoas precisam estar atentas. Olha só, hein? No último comunicado que foi lançado pela Defesa Civil, vem mais chuva forte, com rajadas de vento, possibilidade de granizo e também incidência de raios. Brasil é campeão mundial em raios, então o pessoal precisa estar ligeiro aí ligado a respeito disso também. Acumulado de chuva para esse comunicado de agora, essa semana, olha só. Região noroeste, 120 milímetros entre Arassatuba e São José do Rio Preto. Já aqui no Oeste Paulista, tem aí possibilidade de 100 milímetros de chuva em poucos dias. Então, é muita água mesmo em poucos dias aí, o que aumenta essa questão aí dos cuidados, da preocupação, né? Sobre os cuidados, como eu estou dizendo agora, o coordenador da Defesa Civil falou com a gente para dar esse alerta. Vamos ouvir o que ele disse. Diante desse cenário, recomenda-se a atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos de terra. Fique atento aos sinais. Caso você perceba a inclinação de postes ou árvores, ou rachaduras nos muros ou paredes das casas, abandone imediatamente a sua residência e acione a Defesa Civil através do telefone 199. Essas chuvas podem vir acompanhadas por descargas elétricas. Caso você escute barulho de raios ou trovões, procure imediatamente abrigo em um local seguro. E lembre-se, jamais enfrente alagamentos ou enxurradas. Pois é, dicas valiosas que seguidas à risca aí, né? Não tem problema algum. Agora, olha só, para quem vai viajar em outras regiões do estado, também tem previsões de chuvas fortes com mais de 120 milímetros aí em várias cidades. Então, o pessoal precisa ficar alerta sobre isso também. E para você que quer receber no celular, né? Por SMS ali ou pelo aplicativo, também tem o aplicativo da Defesa Civil. Ou também tem o número que você pode enviar por SMS para você receber esses informes da Defesa Civil. É o 40199. Daí é só você informar o CEP ali que você deseja da sua residência, do seu trabalho, para onde você vai viajar, por exemplo, para você receber, então, essas notificações, dando esses alertas que são muito importantes, valiosos mesmo, para quem quer se prevenir. Andréia. Tá certo, Nakata. É isso aí. Todo cuidado é pouco, né? Obrigada.